O Congresso Nacional incluiu na pauta de projetos para apreciação nas próximas sessões o que prevê a regulamentação do ensino domiciliar, o chamado homeschooling. O assunto divide opiniões. Na escola, as crianças e adolescentes aprendem os conteúdos na sala de aula e convivem em grupo. Mas durante a pandemia, essa rotina foi virada ao avesso. Para ela está um pouco difícil assimilar as atividades, a matéria, as aulas que a professora dá. Ela tem bastante dificuldade e eu tenho que me abster do meu tempo a poder ensiná-la, como vocês estão vendo, para ela se desenvolver mais, porque para ela está sendo muito difícil. E espero que essa pandemia acabe logo, que voltemos tudo ao normal, se Deus quiser. Mas o cenário de aulas em casa, que foi comum durante a pandemia, já é projeto do governo federal, que busca permitir a educação em casa, ou também conhecida como homeschooling. Mas é importante lembrar que o ensino remoto em nada se parece com a modalidade de ensino domiciliar. São perspectivas diferentes, o homeschooling, existe uma proposta própria, existem protocolos próprios pedagógicos, inclusive. E o ensino remoto ou o ensino não presencial, vivenciado agora por ocasião da pandemia, foi uma proposta forçada de última hora, sem ninguém ter realmente muitas condições para realizar. A proposta altera o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que obriga pais ou responsáveis a matricular os filhos na rede regular de ensino, acrescentando a opção pela educação domiciliar. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão e considerou que a prática é constitucional, mas precisa de regulamentação do Congresso. Há muitas famílias brasileiras demandando a necessidade dessa regulamentação, através de uma legislação, exatamente porque elas têm esse desejo de realizar o ensino domiciliar com os seus filhos. Mas, longe da gente pensar que isso é possível para todas as famílias, de todos os estratos sociais, nós entendemos que poderá ter um público, porque, afinal de contas, já é regulamentado em mais de 60 países, então o Brasil também tem um público. Na Câmara, o projeto tramita desde 2012, mas recentemente adiantou alguns passos com a apresentação de emenda à medida provisória 934, que regulamenta a educação domiciliar. A MT foi enviada pelo governo federal à casa para ajustar o calendário escolar no país, por conta da pandemia. De acordo com a emenda, a educação básica domiciliar deve ser adotada no país, sob a responsabilidade dos pais ou tutores responsáveis pelos estudantes. Uma regra considerada polêmica pelos educadores. Os pais, eles passam a ter autonomia sobre a educação de seus filhos, e a escola, ela passa a se eximir dessa responsabilidade. Nas aulas remotas, que tivemos que repassar para os nossos alunos durante esse período da pandemia, muitos pais relataram a dificuldade desse acompanhamento em casa. Então é necessário que possamos, todos juntos, realizar uma discussão muito séria a respeito desse projeto de lei. De acordo com as regras do ensino domiciliar, um plano pedagógico individual deverá ser apresentado, e os pais terão de prestar contas. Os estudantes serão submetidos a avaliações anuais sob gestão do MEC, com direito à prova de recuperação. Se o aluno for reprovado por dois anos seguidos, ou três alternados, perde o direito à educação domiciliar. Mas educadores alertam que é preciso dar o direito de escolha aos pais, e cuidar para que as crianças e adolescentes tenham uma socialização. Não é só o cognitivo. É muito importante para a criança e para o jovem a socialização do contato diário com outros colegas no ambiente escolar. Quando for regulamentado, deverá ser uma opção, e as famílias, elas passarão por uma supervisão, e também, periodicamente, os estudantes serão avaliados pelo sistema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.